Olá, charmosas e charmosos! Bom, hoje eu invadi uma reunião da Charme Models para saber os novos projetos da Charme. Eu também faço parte desse projeto, faço parte tanto como estilista como modelo. Você que precisa de modelos recepcionistas, modelos fotográficos, tem aqui na agência. Mas hoje eu vim falar de uma coisa diferente que ele vai trazer. Ele vai trazer um workshop com o Flávio de Holanda. O Flávio de Holanda é o representante da Visual Fashion Brasil. Ele está recrutando modelos entre 7 e 30 anos, homens e mulheres, para ter representantes no Brasil, fazer um concurso, e também, quem sabe, ir para fora. Ele está com o projeto de levar modelos para fora do Brasil, para a Europa, quem sabe você não pode ser a escolhida dele, né? Vamos participar. Tem um custo, né? Isso você tem que ir lá no Photo Charme para saber. Vamos ver o depoimento do Flávio de Holanda? Olá, Rondônia Brasil! Eu, Flávio de Holanda e toda a minha equipe estaremos presentes na cidade de Vilhena, dias 10, 11 e 12 de outubro. E para você nos conhecer e participar, é muito simples. Basta você procurar a Ginza Charme Models, com o nosso representante Richard Vargas, da cidade de Vilhena, e fazer sua inscrição e participar desse grande evento. O que vai acontecer? Nós teremos uma grande palestra, onde vamos estar trazendo para você o que é ser modelo, o que é necessário para você ser um modelo internacional, e um grande casting para o Festival de Talento Brasil e Europa, da qual nós somos representantes aqui no Brasil. Então eu estou indo até você para conhecer o seu talento. Participe, cadastre-se na agência Charme Models e venha ser modelo de uma das maiores agências de modelos do Brasil, com oportunidades desse grande casting que é internacional, Festival de Talento Brasil e Europa, que vai acontecer agora em outubro, na sua cidade, 10, 11 e 12. Eu, Flávio de Holanda, com a equipe da Visual Fashion Brasil, no Project Top Model, para conhecer você. Te espero lá. Leve-se, faça o seu cadastro, participe, você de todo o estado de Rondônia, aproveite a oportunidade. Vai ser um grande prazer estar presente com você, estar conhecendo esses talentos maravilhosos aí de Rondônia. Um beijo, um abraço a todos os meus parceiros, à imprensa local que temos anunciado, e também a todas as nossas vidas cadastradas. Um grande abraço a vocês, e até dia 10, 11 e 12 de outubro, com o projeto Visual Fashion Brasil Top Model. Aguardo você! Bom, eu tô aqui com duas novas modelos vilienenses. Alana, de 13 anos, e a Gabriela, de 22. Bom, Alana, de 13, você sempre sonhou em ser modelo? Como é que foi o seu sonho? O que você deseja? Bom, eu sempre me inspirei na minha mãe, na minha tia, que desde a infância dela já desfilavam. E com os meus seis anos, eu comecei a desfilar em Porto Velho. Aí eu parei por um tempo, e agora eu voltei mais na cidade de Vilhena. Bom, e você vai participar da seleção, do workshop do Flávio de Holanda? Eu vou. É uma chance das meninas de Vilhena terem uma chance fora daqui, de uma carreira de sucesso na Europa, ou então nos Estados Unidos, para chegar num... Esquece. Num nível. Num nível internacional muito bom. E essa chance que a gente está tendo aqui é muito importante, porque tem tantas meninas talentosas que podem ganhar milhões fora, mas que se ficarem paradas e não correr atrás dos seus sonhos, não vão chegar lá. Bom, vocês viram que a Alana, de 13 anos, fala super bem, né? Bom, Gabriela, o que você espera desse workshop? Você que é nova no ramo também. Sim, eu espero ser selecionada, como todos esperam, é lógico, mas eu vejo isso como uma oportunidade muito boa para a cidade de Vilhena, e principalmente para o estado de Rondônia, porque muita gente de fora, e até daqui mesmo, acha que não tem beleza, não temos portos para participar de concursos para fora. Mas eu acho que está na hora disso mudar já um pouco, porque Rondônia tem sim pessoas muito bonitas, e com capacidade para sair do Brasil ou até do estado e brilhar. Bom, você achava que não estava no perfil, né? Mas agora você vê uma oportunidade de estar? Eu acho assim, existem vários perfis para modelo. Eu, é lógico, não me enquadro no perfil de passarela, mas acho que para modelo fotográfico, eu acho que vale a pena tentar. Bom, vale muito a pena tentar, eu também não tenho altura, sou modelo fotográfico e modelo de prova, então você que está aí, quer tentar também, fica à vontade, se inscreva lá no estúdio Photocharme. Agora vamos pegar uma menina de surpresa para saber o que ela acha do concurso. Bom, o que você espera ser selecionada, o que você acha dessa oportunidade do Flávio estar aqui na cidade? Bom, Bia, eu vejo assim que eu tenho um grande potencial, que se for trabalhado, eu vou evoluir cada vez mais. e eu vejo assim que, não só como eu, mas muitas meninas aqui têm um potencial, têm um potencial muito forte e muitas aqui eu vejo que vão chegar lá. Bom, obrigado, Gabi. Vamos procurar mais uma aqui? Vamos atrapalhar a foto do Richard? Vou pegar... Como que é seu nome? Raquel, o que você acha dessa oportunidade do Flávio estar vindo aqui para a Vilhena? Eu acho que é uma oportunidade muito grande de descobrir novos talentos, que eu acho que o pessoal rondaniense são bem capacitados para conseguir... Eu espero que dê certo. Eu espero que não só você, mas como muitas modelos, tanto aqui da Charme, quanto da cidade de Vilhena, sejam selecionadas. No silver or no gold Could dress me up so good You're the glitter in the darkness Of my world Just tell me what to do I'll fall right into you Going under, Cause a spell Just say the word Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver